E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bia Pro Gamer Brasil Como de costume, Harry te falando com vocês mais uma vez galera E hoje vamos dar sequência aí a nossa série do FIFA Ultimate Team A série que agora ela vai começar a ter o seu dia fixo Vai ser toda segunda, quarta e sexta Eu vou estar lançando aí uma partida na nossa série do FIFA Ultimate Team Lembrando que nos outros dias de segunda a sexta-feira eu trago aí a nossa série de trades E eu vou fazer um baita esforço para tentar nessa semana que vem aí Já começar a trazer de novo a série de dribles Porém ela vai ser um pouco modificada, tá pessoal? Então vamos lá, sem mais enrolação A gente chegou aí a sétima divisão conquistando o título da oitava divisão Algo que a gente estava com bastante dúvida se seria possível Mas nós conseguimos aí com uma goleada no último jogo E agora bora lá, bora procurar o nosso adversário aí O primeiro adversário da sétima divisão, pessoal Tá aí pessoal, o primeiro adversário do vídeo de hoje Ele que vem com o time da série A Na verdade não é nem série A, é eu que estou viajando aqui Ele é que vem com o time argentino, pessoal Eu olhei ali direto para o Tevez e para o Higuain e pensei que fosse da série A Um estrosamento de 94, classificação 81 Esse time argentino aí que é um excelente time, pessoal Vamos ver... Ih, tá chovendo Não gosto de jogar na chuva Não gosto mesmo de jogar na chuva, pessoal Mas não tem problema Vamos aí, vamos tentar superar nessa estreia aí E ver se a gente já consegue sair com uma vitória Nesse primeiro episódio aí da sétima divisão Ele já saiu me dando espaço aqui Eu vou bater de fora da área Bateu por cima do gol O cara me deu espaço para fazer a saídinha bugada da EA Eu já dei uma de abusivo ali e já saí fazendo, né pessoal Vamos ver agora com o Benzema o que a gente apronta Filtou o primeiro O segundo tentou largar a bola em cima Não precisava ter tentado largar essa bola em cima E o Benzema mesmo para recuperação Fez o corte, o Vandilara bateu para fora Não, bateu no goleirão, pessoal Agora corre quadrado Olha o que fez o quadrado Bateu para o gol Muito bem o goleiro adversário Jogou muito bem o Daniel Alves agora Para tirar essa bola no carrinho Ai Essa jogadinha é perigosa, pessoal Aquela matadinha no peito ali que ele consegue jogar a bola para frente É muito perigosa E agora ele cobrou a bola curta Curtuar na defesa Já achou o Benzema Vamos lá Bola no Rodrigues Já tem o Daniel Alves E o Benzema correu E o Benzema correu Vai receber a bola na entrada da área Vai bater na saídinha do goleiro Bateu É gol 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 Feito Tá lá, pessoal Benzema na saída errada do goleiro Daniel Alves enxergou ele um pouco à frente da defesa À frente não Porque ele não estava impedido, né, pessoal Mas em posição de correr à frente da defesa E tá lá O goleirão saiu errado Ele só precisou mandar para o fundo da rede, pessoal 1x0 Tá aí Encaminhando a primeira vitória Na sétima divisão, pessoal Muito bem, Davi Luiz Agora na marcação Neymar com a bola Puxou o elástico Ai, que cagada E olha o Benzema Olha o Marcelo achando o Benzema Olha o que fez o Benzema Fez o corte Tá livre Vai bater Golaço do Benzema Nosso artinheiro, pessoal Olha o que fez O Neymar fez o drible Lá perdeu a bola Marcelo conseguiu enxergar Nossos dois laterais, pessoal Duas jogadas Dois lances seguidos Dois gols do nosso centroavante Porém, com duas enfiadas de bola Muito perfeitas aí Dos nossos laterais, pessoal Uma com o Daniel Alves E a outra agora com o Marcelo Que encontraram o Benzema Livre para fazer o gol E tomou outro rolete do Benzema Outra carretilha E agora foi para a falta Não foi falta, seu juiz Que roubalheira Só no pé do Benzema Seu juiz Muito bem Agora Modric Olha o Modric Agora achando o Benzema O Benzema está um monstro Nessa partida Vamos, Modric de novo A bola trabalhada com o Iniesta Achou o Ramos Rodrigues Ramos Rodrigues Achou o quadrado Fez a finta Tentou o elástico Perdeu a bola Muito bem, Modric De novo Ramos Rodrigues Puxou a tabela com o quadrado Ramos invadiu a área Pedalou Tocou a bola no Benzema Benzema está na cara do gol Vai bater Regolaço Tranquilo Tocando a bola Dentro da área adversária Pessoal Benzema Fez o pivô direitinho Veja só Ele vai receber a bola Só deu um toquezinho Para o lado Deixou o zagueirão E para a outra ponta E bateu na saída Errada Novamente Do goleirão 3x0 E um chocolate Na nossa estreia Da sétima divisão Está aí Ramos Rodrigues Para bater de fora Da área Bateu Que bom Faltou cair um pouquinho Pessoal Opa Ai Agora O Tevez Tevez é matador Nessas bolas Mas ainda assim Perdeu o gol Neymar correu E essa Achou o Benzema Que achou O Neymar Invadindo a área Para fazer Essa jogada E bater Aqui a gol Que bateu Por cima do gol Por que Neymar? Por que tu bateu Por cima do gol? Porque está chovendo? Ah Fala sério Bora Ramos Rodrigues Fez o stop and turn Tocou no Benzema Tem o Modric Tem o Neymar Invadindo a área Pela ponta Vai bater de primeira Bateu Golaço Que bolão Agora do Modric Pessoal Olha a bola enfiada Que ele largou Para o Neymar Vamos deixar sair Da tela da torcida Olha lá Não foi o Modric Na verdade foi o Niesta Achou muito bem O Neymar O Neymar Tinha o Modric Como opção Ali No meio da área Pessoal 4x0 Fazendo muito bem A nossa primeira vitória Da sétima divisão E agora Nossa adversária Apelou Apelou Apertou o start Eu acho Que ele vai Desconectar Tô com a impressão O gol O nosso adversário O nosso adversário Enquanto Ainda é O título E é isso Que a gente Espera Conquistar Ao longo Dos próximos episódios Pessoal O vídeo Vai ficando por aqui Fica aqui O meu Muito obrigado Para vocês Não esqueçam De deixar aquele like Bacana Em baixo Para estar ajudando Na divulgação Do canal Também está aparecendo Um botãozinho Para você se inscrever Caso você não seja inscrito E é isso aí pessoal Fica aqui meu Muito obrigado Como eu já havia dito E até a próxima Tchau tchau